Fala galera, beleza? Douglas Oliveira, esse é o canal Berro do Boi Tô aqui no arrendamento hoje Veio um rapaz aqui olhar os bezerros Tá interessado em comprar Vou fechar os bezerros na remanga, pra ele olhar, ver se ele gosta Ver se a gente combina no preço Beleza? Fica até o final do vídeo aí, que o vídeo vai estar bem top Eu acho que a gente fecha negócio nos bezerros Acompanhando o vídeo aí, galera Chegando aqui no lote, galera Vamos levar na remanga O comprador vê, né? Ninguém vai comprar sem ver Eu acho que ele não vai levar tudo, não Acho que ele vai querer apartar Os leiteiros, aí o preço é diferente, né? Vou levar lá pra ele ver Eu tô sozinho De mil, se foi resolver uns problemas Na rua Eu tô sozinho aqui Mas devagarzinho a gente leva Oi Bora, bora Oi O bezerro tão grande, rapaz O bezerro erou Os anelourados Mas o anelourado tá bem bonito Olha esse tupurinho aqui, ó Continua feio na foto Olha o resto O mini boi Bora, mini boi Vai O pastagem já tá verde, galera, ó Graças a Deus choveu já Começou a chover bem Então é isso aí Vou levar lá Chega lá e eu mostro pra vocês Olha o tamanho que tá esse amarelo, rapaz Deixa eu aproximar a câmera Bora, bora Bora, bora Olha lá, galera Boiada indo embora Desenvolveram bem, rapaz Desenvolveram bem mesmo Tô satisfeito com o desenvolvimento desses bezerros Uns bezerros pesados aqui Tão mais de 250 quilos já Amarelo mesmo ali, ó Esse aqui, ó Esse museu pesado Opa 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 Vai Ô, 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 ô Bora, bora Bora, bora E vendendo isso aqui Vamos ter que comprar Bizerra Se achar, né Porque tá fácil de achar não, galera Reposição, a rouba caiu Mas o preço da reposição continua firme Bizerra hoje é de 1900, 1200 Esmamada Melhor e boa E o bezerro tá de 200, 200 aqui na região Então É sempre Vender e comprar Sempre reinvestir o dinheiro Então vou levar esse gado lá Se fechar negócio Semana que vem já sai pra Pra as compras Se você acha Bizerra vai comprar Beleza? Galera, é o seguinte Pra quem tá chegando agora no canal Não viu os vídeos anteriores Tem uma playlist aí Só dos vídeos dos bezerros Mas vou explicar Vou tentar resumir Esses bezerros eu comprei Em agosto De 2020 Hoje estamos Dezembro Finalzinho de dezembro Então recriei eles por 4, 5 meses Certo? Teve ração Só agora Nos últimos 30 dias Que eu tô dando uma raçãozinha Mais energética De 0,3% Mas eles estão sendo tratados Com proteínado de baixo consumo De 0,1% Então eu comprei esses bezerros em agosto E vim recriando Eu sei que o lote não é todo bom Então os bezerros tem muito anelorado Mas tem uns gabiru no meio E aí A intenção minha era recriar E vender Não vou O que sobrar Se ele for querer apartar o comprador Aí eu vou ser obrigado a engordar eles E matar Mas a intenção minha era vender o lote todo Porém Eu tenho quase certeza Que ele vai acabar refugando alguns Se ele refugar um preço Se ele levar o lote todo é outro Certo? Então esse é o objetivo Eu trabalho com bezerra Novilha E não com bezerro Com garrote Então essa aqui foi a experiência que eu tive Eu deveria ter comprado um bezerro mais Mais nelorado Melhorzinho de raça Mas é isso aí A gente vai aprendendo com os erros A gente nunca acerta Só acerta Viu galera? A gente erra também Esse aqui Na minha opinião Foi um erro Que precisava acontecer Para me aprender Porque a gente só aprende com os erros Se o cara Você que está vendo vídeo no YouTube Com o cara que só acerta Sai fora Porque tem que Os caras a gente erra Todo mundo erra E eu errei comprando esses bezerros Porém Eu estou tentando Vender eles Para empatar o dinheiro Mas não perder Se eu empatar o dinheiro Eu já fico satisfeito Na época eu comprei Por R$1.735 O R$1.735 O R$1.735 O R$1.735 O R$1.735 E é isso Vamos levar lá E vamos ver o que a gente faz lá O negócio come Mas os bezerros melhoraram muito Estão bem melhorzinhos O proteinado deu uma ajudada Começou a chover O capim verde Até diminuiu o consumo Porque agora Fica envolvido com o capim verde E para de comer um pouco de proteinado Mas os bezerros melhoraram muito Em vista do que estava antes Se você não viu Como é que esses bezerros chegou Vou deixar um link aí no card Para vocês verem O vídeo De quando eu comprei eles Beleza? Aí galera Chegamos aqui no curral Na remanga Os bezerros O homem lá O comprador Já encostou já E vai ver agora o lote Se agrada ele ou não Deixa eu fechar aqui Para vocês Olha como é que o gado é manso Pássimo Galera é o seguinte Não deu para filmar a negociação Porque a pessoa Com o problema não ficou à vontade Eu também não quis expor ele Mas é o seguinte Vendi o lote todo Os 63 bezerros Lembrando que eu fiquei com esses bezerros De agosto até agora Final de dezembro Estou soltando vídeo agora em janeiro Porque eu estava editando Foi correr atrás de outras coisas Mas foram 63 bezerros Vou deixar um link Para vocês verem como esses bezerros chegaram E a dieta foi praticamente sal proteinado Os 4 meses sal proteinado Nos últimos meses agora eu coloquei energético proteico De 0 a 3% E o pessoal deve estar cuidadoso para saber o preço Eu vendi ele a R$250 Certo? Com as seguintes condições O cara colocou Ele me pediu 30 dias de pasta Então vai ficar lá na fazenda Por 30 dias de pasta Até que ele consiga Ou levar para a fazenda dele Ou revender Eu acredito que ele vai revender Os gastos que eu tive nesses 5 meses Foram a R$25 O aluguel por cabeça Então vai dar em torno de 5 vezes 25 R$125 de aluguel Vamos colocar mais uns R$150 de proteinado Com mão de obra Então é isso A experiência que eu tive Que não compensa Na minha opinião, tá? Eu estou falando que em geral não Na minha opinião não compensa Comprar um gado mais fraco Porém mais barato Porque na hora de vender Você fica pelejando Foi lá 2, 3 compradores Para conseguir fazer uma venda Então eu prefiro pagar um pouquinho a mais E comprar um gado melhor Mais selecionado Que a gente não tem nem vergonha De mostrar Porque a gente Quando você está com um gado de qualidade Quem coloca o preço é você E não o comprador Então eu achei que eu ia conseguir Vender esses bezerros Por R$2500, R$2400 Na verdade eu não consegui Foi por R$250 Perdi dinheiro? Não perdi Até ganhei um pouco Porém não foi do jeito que eu esperava Então isso fica de experiência para mim Fica de experiência para vocês também De quando for comprar Comprar um gado Nem que você gaste um pouquinho mais Mas compra um gado com maior qualidade Que aí você tem Mais poder de negociação nas suas mãos Beleza? Então essa foi a experiência Foi o meu primeiro lote de bezerro Que eu recriei E vendi Não estou dizendo que a experiência foi negativa Foi até positiva Porém Fica para o meu aprendizado Que eu tenho que comprar Quando for investir em bezerro Comprar um dos bezerros mais nelore Mais bonito Que eu consiga ganhar um pouco mais em cima Beleza? Então você gostou do vídeo Curta o seu vídeo Compartilha Se inscreva Manda para um amigo Que está começando a pecuária E acaba aqui A nossa experiência com os bezerros gabiru Espero que você tenha gostado Dessa experiência Tenha acompanhado o vídeo Vou deixar na playlist o vídeo Se você quiser acompanhar Passo a passo O vídeo de quando chegou A nutrição que eu dei O tempo que ficou Está tudo nessa playlist Dá uma conferida lá Para você ver Como o salproteinado Pode ajudar muito Na época da seca Porque aqui começou a chover tarde Então A maioria da recria dele Foi na época da seca E eu usei salproteinado Do primeiro até o quarto mês De 0,1% E os bezerros Além de Apesar de ser ruimzinho De raça Conseguiu desenvolver bem Beleza? Então um forte abraço Até mais e valeu Semana que vem A gente vai para as compras das bezerras Valeu galera E até mais e valeu E até mais e valeu